Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro abertos nossos trabalhos. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sexagésima oitava sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 25 minutos, encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem por meio remoto, queria saudar a Jaqueline, nossa intérprete da linguagem de Libra, que nos acompanha no cotidiano do parlamento, e deputado Valdeque, sistematicamente, temos aqui no expediente inicial feitas nossas observações sobre o 7 de setembro. mas hoje eu quero falar sobre o dia de hoje, 2 de setembro, que é o marco da emancipação do nosso país, porque foi Dona Leopoldina, Dona Leopoldina, mulher de Dom Pedro, que assinou nossa declaração de dependência, Tia Ju. Quem assinou a declaração de dependência do Brasil foi uma mulher, uma mulher, na época que predominava ampla e irrestritamente o machismo. E essa declaração de dependência foi assinada em uma sessão do Conselho de Estado lá na Quinta da Boa Vista, famosa Quinta da Boa Vista. E tem uma pintura muito representativa que pertence ao acervo do Museu Histórico Nacional feita pela pintora Georgina de Albuquerque. Então, senhora presidente, deputada Tia Ju, pensar a independência do Brasil sem as mulheres envolvidas neste processo, ficaríamos num vazio, visto que Leopoldina, Maria Quitéria, Joana Angélica, devem ser sempre lembradas como forma representativa da participação da mulher, principalmente nos tempos ruins que vivemos hoje e nas apreensões que todos temos sobre o 7 de setembro que se aproxima, terça-feira da próxima semana. E estou dizendo isso, senhora presidente, até porque a revista Época Negócios publicou uma matéria com a seguinte chamada dia da independência do Brasil, a mulher que assinou a separação de Portugal e foi a primeira a governar o país, que foi Carolina Josefa Leopoldina de Ambusco Lorena que nasceu em Viena na Áustria. Então, tomamos chamando atenção porque isso é muito pouco divulgado. Parece que o 7 de setembro foi um ato heróico e exclusivo de D. Pedro às margens do Rio Ipiranga. Então, primeiro, eu chamo atenção sobre esse fato. E tive o prazer de receber todas essas comunicações do Douglas Libório, que trabalha aqui no Parlamento Fluminense. E achei justo fazer essa honrosa menção à participação da mulher no nosso processo histórico de independência. Mas também do papel de mulheres e homens que estão de prontidão na defesa do Estado Democrático de Direito. Ontem li aqui, deputado Valdeck, o manifesto daqueles que estavam nas ruas em 68 na luta contra a ditadura e para restabelecimento do Estado Democrático de Direito. e entre tantos e tantos eu fui um deles. Essa é uma geração que todos, sem exceção, que tiveram nas ruas, já passaram dos 70 anos de idade. Mas continuamos fiéis naquilo que é mais fundamental e une a todos nós, independente das nossas configurações ideológicas. Une todos nós que tivemos nas ruas, que é a luta pelo Estado Democrático de Direito. Se chegamos aonde estamos, foi porque se implantou o processo democrático no Brasil. Tenham críticas ou não, a Carta de 88 é o nosso paradigma principal. Goste ou não, os resultados das urnas são para serem respeitados. A eleição ainda é, no mundo inteiro, a melhor forma de escolher os nossos governantes e os nossos representantes. Haverá um dia, deputado Valdeque Carneiro, que teremos o que eu chamo de eleições diretas, com todos votando, inscritos ou não. Haverá o dia que a população como um todo poderá também se fazer representar, não só nas discussões no Parlamento, como também na avaliação de forma rotineira naqueles detentores de mandato. Então, não há regime melhor do que o regime democrático. E quando ele se vê ameaçado, é hora das forças democráticas, todas sem exceção, mulheres e homens estarem juntos para preservar essa grande conquista da sociedade brasileira. Então, quis voltar aqui no expediente inicial para reafirmar esse compromisso e mais uma vez dar destaque o papel da mulher na luta histórica pela independência e também de todas as companheiras que estiveram nas ruas em 68 lutando para que tivéssemos novamente nesse país o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nome do deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, que preside o expediente inicial, deputado Luiz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos acompanham nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, assessoria da mesa, nosso querido Marquinho, assessorias parlamentares aqui presentes, imprensa, trabalhadores da casa em geral. Eu volto a intervir no expediente final, melhor, inicial, agora, neste plenário, como fiz várias vezes enquanto durou no plenário Barbosa Lima Sobrinho no Palácio Tiradentes, para abordar um tema que me parece muito importante no sentido da reafirmação das relações institucionais, republicanas, que devem ser estabelecidas, deputado Luiz Paulo, por governos de diferentes esferas, mesmo que governos que sejam governos dirigidos por partidos diferentes, por grupos políticos diferentes, que tenham visões de mundo diferentes, isso não deve impedir o diálogo e a cooperação institucional em proveito da referência principal de sempre, que deve ser uma coisa chamada interesse público, interesse público. E faço esta introdução porque chamou a nossa atenção o fato de que o programa Niterói presente, um programa no campo da segurança pública, fruto de uma colaboração institucional entre a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, totalmente financiado por recursos municipais, diferentemente dos outros convênios congêneres celebrados pelo Governo do Estado com outros municípios, mas no caso do Niterói presente, ele corre às expensas do orçamento do município de Niterói, não foi renovado agora no dia 31 de agosto, como se esperava. Chamou muita atenção em primeiro lugar, porque é um convênio bem sucedido em Niterói que tem contribuído de forma decisiva para uma redução significativa e continuada dos indicadores de violência na cidade de Niterói. A Secretaria de Ordem Pública de Niterói, saúdo aqui o secretário que comanda a pasta, o Coronel Paulo Henrique, vinha mantendo constantes reuniões e tratativas institucionais com a administração pública estadual com antecedência fornecendo toda a documentação necessária, produzindo todos os dados relatos necessários para fundamentar a renovação desta colaboração institucional não entre partidos, não entre pessoas, mas entre administrações públicas de níveis diferentes, mas que tem um objetivo comum, ou deveriam ter, que é enfrentar o drama da violência fortemente presente, infelizmente, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e o Niterói presente vinha cumprindo, como eu disse, um papel relevantíssimo no sentido da contenção da violência e da redução dos indicadores em Niterói. Ora, surpreendentemente, essa renovação não aconteceu. Chama a atenção, trata-se de um programa totalmente, integralmente, cucheado pela Prefeitura de Niterói e que representa 20% do efetivo policial na cidade, abrangendo, inclusive, alcançando, inclusive, a polícia civil em atuação em Niterói. Quero também destacar que, no caso de Niterói, o Niterói presente é uma ação, uma ação entre várias outras que vêm sendo adotadas desde o governo, início do governo Rodrigo, em 2003, há um conjunto de ações que tem passado, por exemplo, pela construção de um centro ultramoderno de monitoramento da cidade, que tem também se caracterizado pela implantação de inúmeras, inúmeras, incontáveis câmeras de monitoramento em várias áreas da cidade de Niterói, o chamado cercamento eletrônico que vem contribuindo também muito na contenção dos indicadores de violência, valorização dos profissionais da segurança pública da esfera municipal, da guarda municipal, com a criação inclusive da cidade da ordem pública, investimentos importantes também no campo das medidas de inclusão social, ampliação de direitos, porque a segurança pública, nós sabemos não é só repressão, não é só aparelho repressor, ao contrário, é fundamentalmente incluir as pessoas, garantir direitos, promover cidadania em várias áreas da administração pública municipal, essa foi uma das marcas centrais do governo Rodrigo, marca que vem se mantendo na atual administração municipal de Niterói. O Pacto Niterói pela Paz, saúdo aqui a professora Maria das Graças Rafael, sua coordenadora, que é um feixe de ações que envolve várias secretarias, várias iniciativas, vários programas para enfrentar a violência na perspectiva do antigo Pronace, inclusive, um programa marcante, que era o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que entendia a concepção de enfrentamento da violência como sendo, sobretudo, uma missão a ser desempenhada por meio da agenda de inclusão, da agenda cidadã, da agenda republicana e, evidentemente, também com a valorização, com o fortalecimento, com o aprimoramento, com os investimentos em inteligência, em tecnologia, das instituições específicas da área de segurança e de seus profissionais. Por isso, desta tribuna do Parlamento Estadual, quero fazer esse registro, conclamar que na máxima urgência, na mais absoluta premessa e prioridade, o governador Cláudio Castro celebre o ato de renovação do convênio, já prometido, inclusive, por ele, ao próprio prefeito Axel Grael, em reunião recente. E queria também dizer que não acho trivial, não acho banal, não acho nem adequado, muito menos adequado, que deputados ligados ao governo estadual, quaisquer que sejam, sejam eles os portadores de anúncios, que vai ser assim, vai ser assado, vai ter renovação, não vai ter, que o uniforme vai ter essa cor, vai ter uma outra cor. Trata-se de um programa institucional, isso não pode ganhar caráter eleitoreiro, as decisões sobre o Niterói presente, e as decisões sobre qualquer outro programa desse tipo, em qualquer município fluminense, não pode ter o viés eleitoreiro, não pode estar estruturado, não podem estar estruturadas, desculpem essas decisões, com base em cálculos eleitorais, é uma relação da qual depende a população, uma relação institucional da qual depende a população, a população precisa ser atendida, precisa ter respostas, precisa ter tranquilidade, de andar nas ruas, de ir ao trabalho, de ir ao médico, de sair para um programa de entretenimento quando isso for possível no contexto da pandemia, de levar filhos à escola, ou as adolescentes irem à escola, e observados nesses tempos, é óbvio, todos os protocolos indispensáveis ainda de prevenção e de preservação face às ameaças da Covid-19. Por isso, espero, espero, não faça aqui nenhuma acusação leviana, espero que este episódio não passe apenas de um atraso burocrático, não passe apenas de um emperramento na administração pública estadual e não tenha nenhuma conotação de natureza eleitoral, nós todos sabemos, eu não preciso aqui ficar anunciando, que a principal liderança desse projeto em Niterói, o ex-prefeito Rodrigo Neves, vem sendo citado, vem sendo mencionado como um possível pré-candidato a governador, eu espero que este episódio do Niterói presente nada tenha a ver, nada tenha a ver com pré-candidaturas, com candidaturas, eleição é só no ano que vem, quem está governando esse ano tem que tratar de governar, tem que tratar de cumprir as suas agendas governamentais, honrar os compromissos firmados, manter os convênios em dia, honrar os pagamentos dos servidores e servidoras, cumprir os contratos, dar resposta às demandas sociais, essa é a missão de quem governa e nós aqui no Parlamento também, fazer a nossa parte, legislando, fiscalizando, fazendo a mediação entre a sociedade civil e o poder público constituído, eleição é no ano que vem, não tem que ser a projeção eleitoral, o horizonte eleitoral a determinar, a definir esta ou aquela decisão que pode, inclusive, ter impacto sobre a vida das pessoas do cotidiano, inaceitável, espero que não se trate disso e a melhor resposta que pode ser dada é a assinatura imediata do ato de renovação que era para ter acontecido na terça-feira dia 31 e que espantosamente não aconteceu, embora tudo estivesse preparado e por parte da Prefeitura de Niterói, tudo, o que tinha que ser feito, já tinha sido feito. Lembrando, tudo corre às custas da Prefeitura, mas não importa, não importa, quando a partir de 2013, Niterói entendeu que era preciso jogar prioridade na agenda da segurança pública, não se preocupou em checar na Constituição o que lá consta que essa é uma atribuição do Estado, o cidadão não quer saber, o cidadão não quer saber se é uma atribuição municipal, estadual, federal, distrital, ele quer a prestação do serviço, ele é contribuinte, ele é titular de direitos e foi isso, foi essa compreensão principal que Niterói no governo Rodrigo teve e segue tendo na atual administração. Por isso que Niterói se transformou no case, no caso a ser estudado em relação a investimentos na área da segurança pública para uma administração municipal e nos resultados que vem obtendo em função, como eu disse, de um conjunto de ações e de programas e iniciativas que não se limitam, que não se limitam, insisto aqui, apenas na intervenção policial, apenas na ação policial. Lembro, por exemplo, agora, um trabalho importante que vem sendo feito pela Secretaria de Direitos Humanos, saúde do secretário Rafael Costa, no trabalho, deputada Tia Ju, no trabalho de formação na área de Direitos Humanos feito com membros da Guarda Municipal de Niterói, os homens e mulheres da Guarda Municipal de Niterói, tendo uma formação no campo dos Direitos Humanos para melhorar a sua abordagem nas ruas, para entender o seu papel como agente do campo da segurança pública, enquanto tais devem ser respeitados, mas também que precisam respeitar os direitos dos cidadãos, os direitos de modo geral. Esse é um trabalho importantíssimo que repercute no campo da segurança pública, repercute nos processos de contenção da violência. Por isso, faço aqui essa manifestação, insisto, isso coloca em risco 20%, um quinto do efetivo das forças de segurança em atuação em Niterói. Niterói, nem cidade nenhuma merece retroceder nessa área, ou em área nenhuma, menos ainda quando o município responde ele mesmo, pelo custeio de todo o programa Niterói presente. por isso, faço essa manifestação e conclamo o governador Cláudio Castro não só celebrar a renovação do protocolo de cooperação com o Niterói, que já está atrasado, mas como ele mesmo ou as autoridades governamentais fazerem os anúncios oficiais, os anúncios que partem da administração. Não tem que ter deputado nessa história, anunciando, deputado não governa, deputado legisla, a não ser que esteja licenciado governando. Mas quem tem que anunciar, quem tem que fazer as manifestações oficiais, o governador não precisa de menino de recado. Eu espero que não precise. Tem a sua equipe, tem o seu gabinete, e é assim que as coisas devem ser tratadas na esfera da administração pública. Todo respeito, máximo respeito ao interesse público e relações respeitosas de caráter institucional, quaisquer que sejam as divergências partidárias, políticas ou ideológicas. Se não tem importância, o que conta é prestar o serviço e garantir os direitos da população. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.